Vamos acompanhar o hino da Ucrânia. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. A bola está em jogo. Lá vem ele, pela esquerda. Cruzou de qualquer jeito, errou feio. Jogou na frente para ver o que dá. Mandou por cima. A posição. Jogou. Que defesa, Milton. Independente do resultado final da partida, é aquele lance para você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. E Armonenco. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Meteu um bico nela, lá para frente. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. E Armonenco cruza. Espalhou o baleiro. Mandou a bola para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Isaac. Larson. Chegando. A batida. Toque pelo alto. Bateu para frente. Bateu para frente. Isaac. Vem com tudo pela direita. Larson. Lá vem a batida. Que joguinho. Sololento, hein? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Larson. Larson. A pose bem a batida. Acabou o primeiro ataque do jogo. Bola em jogo para o segundo tempo. A Suécia. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Já está jogando direitinho. Vai para o meio da área. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele prefere recuar a bola. Chutão para frente. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meteu a bola para frente. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Chutou! É, saía para dentro do gol, hein? A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Preferiu recuar em vez de avançar. Linda, olha lá. É, meus amigos. Mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. Mandou para ali mesmo. Mandou para ali mesmo. Por muito pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se querem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Mandou para a zona de perigo. Zinchenko para a zona de perigo. Mandou a bola ali pela esquerda. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Precisa dar mais velocidade a esse jogo. Vai acabar a partida. Berg tenta o lançamento. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Linda, logo. O jogo termina sem um vencedor. E a decisão será nos pênaltis. Dá para reclamar. Não teve gol, mas teve bom jogo nesse zero a zero.